Bye, bye Brasil! Embaixada e os consulados dos Estados Unidos voltam a emitir e renovar os vistos para turistas. Carolina Rabelo, está de volta. Conta pra você. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos voltou com a atividade presencial e agora eles retomaram a renovação de vistos para quem tem interesse em visitar os Estados Unidos. Nós estamos aqui em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e a gente já consegue acompanhar uma movimentação, já tem fila de pessoas aqui que foram agendadas e vieram para essa renovação do visto. A gente sabe que começou ontem, teve até uma pequena fila aqui, mas eles estão tendo todos os cuidados em relação à pandemia da Covid-19 para receber bem esses turistas. Aqui ao meu lado eu estou com o chefe da sessão consular da Embaixada dos Estados Unidos. Antônio, boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor com a gente aqui no Balanço Geral. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que está funcionando para essa renovação dos vistos ou para quem vai tirar pela primeira vez. Então, é exatamente como funcionou antes da pandemia. Estamos retornando para a renovação e também emitir os vistos originais. E as pessoas têm que fazer exatamente o que eles fizeram antes. E qual que é o passo a passo? A pessoa tem que se inscrever no site, levar a documentação onde? Então, eles têm que visitar o site da Embaixada e seguir todas as instruções lá, dependendo da categoria do visto que eles têm. Mas, basicamente, é preencher os 160 e pagar a taxa e agendar o horário. Qual que é o valor da taxa? É 160 dólares. Entendi. Então, a concessão desses vistos funciona da mesma maneira de antes, né? Exatamente. O único diferente é quando a pessoa está no momento de embarcar, a pessoa tem que mostrar comprovante de ser vacinado e também de ser negativo, um teste negativo de Covid entre 72 horas. Estamos muito felizes para dar um bem-vindo para todo mundo, incluindo os brasileiros de novo em nosso país. Muito obrigada, viu, Antônio? Então, olha aí, boa notícia para quem tem interesse em ir aos Estados Unidos, a passear, a conhecer o país. Eles já voltaram aqui com a retomada da emissão de vistos. Então, para quem tem interesse, basta acessar o site da Embaixada, que tem todas as informações lá. Boa, Carol! E aí E aí E aí E aí